E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vídeo de Advogado e vamos falar um pouquinho hoje sobre a famosa Ordem dos Advogados do Brasil. Pois bem, você já recebeu seu carnê para pagar a anuidade de 2019? Eu não recebi o meu, mas já paguei. Recebi um dinheirinho extra e paguei inclusive a vista. Mas o que eu fiz? Eu entrei no site e imprimi a via, porque eu mesmo não recebi. E falando em site, não sei se vocês sabem, mas você pode fazer um cadastro no site da OAB e daí tem ali onde eu estou, financeiro, você tem a possibilidade de imprimir segunda via, você pode fazer o parcelamento de anuidades que estão em atraso, você pode fazer parcelamento, acordos, por exemplo, deu para pagar uma anuidade, duas, três, você entra lá e faz um acordo. Como eu, teve uma época que eu fiquei desempregado, então eu não consegui pagar a anuidade da OAB. Então eu gerei um acordo e eu estou terminando de pagar esse acordo agora em 2019. Parcelei aí em 15 vezes. E não tenha a menor vergonha de dizer isso. Vergonha é você roubar, fazer coisa errada. Eu não fiz nada de errado. Não tinha dinheiro para pagar, parcelei. Então você tem diversos serviços aqui no site da OAB. OAB é de São Paulo, tá pessoal? OAB.sb.org.br Então você tem aqui diversos serviços. Daí eu fico me perguntando, meu, tipo mil reais de anuidade da OAB, para onde que vai esse dinheiro? Tipo, sabe, pode ser uma coisa besta, mas nenhuma agenda a gente recebe da OAB. Nenhuma caneta, nenhum calendário, nenhum cartãozinho desejando um feliz aniversário, um feliz natal, a gente recebe do órgão de classe. E a gente paga mil reais de anuidade. E tudo bem, tem desconto em farmácia, tem alguns descontos aí. Tipo, aqui, onde eu moro, estava lá, convênio da OAB, numa lavanderia. Daí eu entrei na lavanderia e perguntei, quem é advogado tem desconto? Tem, tem desconto. Qual desconto? Ah, 5%. Puta merda, gente. Eu pago mil reais de anuidade para ter 5% de desconto na lavagem de um terno. Eu acho que o mínimo que poderia ter era 15% ou 20% de desconto, agora 5%. Daí você pode comprar livro com desconto na livraria da Caspi, você pode comprar remédio com desconto, quem não tem plano de saúde paga um valor mais baixo para fazer alguma consulta, passar por algum médico, tem todos esses benefícios. Mas, mesmo assim, olha a quantidade de inscritos que nós temos em São Paulo. Mais de 300 mil inscritos. Acho que mais de 400 mil inscritos. Para onde vai esse dinheiro todo? Desculpa, se eu estiver falando alguma besteira aqui, deixa um comentário aqui, faz um textão falando para mim para que é utilizado essa anuidade da OAB. Porque tem a anuidade da OAB, depois tem o valor que o pessoal paga quando vai prestar o concurso, quando vai prestar a prova para passar na OAB. Então, é um caso aí para se pensar. Mas é isso aí, pessoal. Deixa aí escrito aqui embaixo. E se você não recebeu o seu carnê da anuidade de 2019, não perde tempo, porque o vencimento está próximo. Corre lá no site, em www.oabsp.org.br, vai lá e financeiro, digi, faz o seu login, põe seu login e sua senha e emite lá a segunda via. Ou, se você não é cadastrado ainda, se cadastre e veja lá no site da OAB os diversos serviços que tem para nós advogados pelo próprio site, para a gente não ter que ficar indo até uma OAB. Ok? É isso aí, pessoal. Rogério Gimenez, direto de Itu, aqui para o Vida de Advogado, da minha sala onde eu trabalho. Tchau, tchau. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.